Maximiliano de Almeida Rever meus amigos, todos meus parentes Toda aquela gente que junto eu vivi Toda aquela gente que junto eu vivi Lembro aquelas noites de lhe serenata Ao luar de prata eu não esqueci Vai minha homenagem e um aperto de mão É com muito orgulho que sou filho deste chão É com muito orgulho que sou filho deste chão Maximiliano, estou com saudade A minha cidade onde eu nasci Rever meus amigos, todos meus parentes Toda aquela gente que junto eu vivi Toda aquela gente que junto eu vivi A minha cidade onde eu vivi Toda aquela gente que junto eu vivi Legenda por Sônia Ruberti